Aquilo que eu não souber responder, eu falo pra você, eu não sei, não conheço. Então vamos pro que interessa aqui, vamos falar um papo sério. Mas seja verdadeiro, eu já tô feliz porque eu sei que você é corintiano, eu sei que você era São Paulino e virou corintiano. Eu cheguei de Pernambuco em São Paulo, eu cheguei em Santos, em 1952. Em 54 eu virei corintiano por causa que o Corinthians foi campeão do quarto centenário. Mas em 55 o Santos virou o time da moda, eu poderia ter virado o Santista, mas não virei. Muita gente fica indignada, como é que você é corintiano se você começou a ver futebol lá em Santos? Mesmo com Pelé, Pagão, Durval, Mengado, eu virei corintiano. Por quê? Vamos falar de coisa certa. Eu não sei porque, eu acho que era uma coisa, o Corinthians tinha muita torcida em Santos. E, o Mithika, eu não sei se você já percebeu, o Corinthians não é uma coisa qualquer. O Corinthians é um estado de espírito. É como se você estivesse tratando da tua espiritualidade você torcer pro Corinthians. É uma coisa, eu até tem gente que acha que eu fico nervoso, que chama a gente de favelado, chama a gente de batedor de carteira, chama a gente de qualquer coisa. Eu falo o seguinte, nós somos a cara do que é a sociedade brasileira. Sabe, a gente gosta, sabe, do corintiano, é muito diferente, não é um torcedor qualquer. Não é mesmo. Mas lá nos anos 50 o Corinthians já tinha essa torcida de maloqueira, essa coisa assim, doido. Tinha, tinha. Vocês conhecem a Vila Carioca? Eu não. A Vila Carioca é um bairro de São Paulo, divisa com São Caetano, lá perto, sabe, lá perto da estrada Santos Jundiaí, da ferrovia. Eu saía de lá, cara, ia de ônibus até o Parque São Jorge. Você pensa que era fácil chegar lá naquele tempo? Uma vez eu fui, o Corinthians perdeu de 3 a 0 da Portuguesa de Desporto. Nossa. Um tal de Mendes, um tal de Mendes marcou três gols. Acho que foi o único e último jogo dele. E quando eu cheguei, o jogo estava acabando. Nem conseguia entrar, o Parque São Jorge era pequenininho. Mas então eu sou corintiano, meus filhos todos são corintios, apenas um que, sabe, virou São Paulino. Tem raiva dele por causa disso? A família é toda... Tem raiva desse filho, não? Não. Não, porque sabe que é engraçado, quando eu vejo briga hoje em estado de futebol, eu lembro quando eu era adolescente, eu pegava os meus companheiros, ia Santista, ia Palmeirense, São Paulino. Tudo junto? Todo mundo vê o jogo. Não tem esse negócio de torcida única, não. A gente é todo mundo. E quando um, o time de um marcava o gol, o restante zoava, sabe? Agora virou uma bobagem, briga, nervosismo, sabe, intolerância, Ministério Público, briga babaca no metrô, sabe? Então foi perdendo a graça. As pessoas deixaram de fazer uma coisa, sabe, maravilhosa, plural, sabe, misturar, fazer uma mistureba de torcida de corintiano, de palmeirense. A maioria do pessoal que trabalha comigo é palmeirense. A maioria. Não é possível isso. A maioria, por Deus do céu. Mas eles são gente boa, né? São gente boa, eu me dou bem com palmeirense. Eu me dou bem com ele. Eu só tenho divergência no futebol, que eu quero que o Corinthians massacre o Palmeira todo o show. Eu me dou bem com ele.